Cheguei em Portugal e quero comprar um carro usado, um carro mais em conta, geralmente é uma das primeiras coisas que muitos dos meus amigos e compatriotas brasileiros estão fazendo, porque tem alguns carros aqui com os preços assim, vou falar, bem acessível, não vou falar barato, mas bem acessível, né? Hoje é possível, nessa data que eu estou gravando esse vídeo de hoje, é possível sim você comprar um carro por volta do salário mínimo aqui em Portugal, um pouco mais o salário que está hoje, né? Mas quando eu cheguei aqui por volta dos 500, 600 reais, será que esses carros são bons, esses carros mais antigos? Nós vamos passar por algumas situações, duas, e vou passar por algumas dicas também de como comprar o carro, uma dica especial, principalmente para os brasileiros que estão chegando e querem comprar um veículo. aqui, tá? Para você se livrar aí de uma possível multa em te embolar financeiramente aqui em Portugal. Meu nome é Thiago, eu falo diretamente da cidade de São Romão hoje, hoje eu não estou no Porto, eu moro na região do Porto ali agora, mas hoje estou aqui em uma área de serviço de autocaravana. Estou dentro de uma autocaravana, eu comprei ela tem pouco tempo, mas o vídeo não é sobre autocaravana, é sobre carro antigo, que eu cliquei também para ela que é um o quê, gente? Um carro já antiguinho, já de 1994. Será que esses carros são bons, como eu falei? Então, desde já, já peço para você deixar o seu like, se no final do vídeo você não gostar, você aperta duas vezes ali no dislike, beleza? Solta a vinheta! E aqui em Portugal, ao contrário do Brasil, é comum você ver aí carros com as quilometrages altas. Não é muito comum isso no Brasil, porque a gente tem umas estradas ali não muito boas, né? Então, o consumo do carro, não falo assim do combustível, mas o consumo do carro, de um modo geral ali, de todas as peças, ele é mais, vamos falar assim, mais requisitado. Não sei se a palavra é certa ou eles usam mais. Se você tem algum comentário que vai acrescentar aqui nessas dicas que eu vou dar no final dela, né? Se você falou, falta aí, Thiago, escreve aqui embaixo que tudo que vem somar para poder ajudar as pessoas é sempre bem-vindo aqui no canal, beleza? E você pega esses carros aí de 300, 200, às vezes até de 400 quilômetros aí com os carros. Num modo geral, tá, gente? Não quer dizer que todos são bons. Num modo geral, você pega aí esses carros bons aqui em Portugal, porque a gente tem uma estrada um pouco mais aí, um pouco mais não, né? Bem melhor, né? Mas também você paga bastante pelos pedágios e impostos aqui. Vamos lá pela primeira coisa. Geralmente, quando eles vão vender os carros aqui, de um modo geral, tá? Eles são bem honestos na descrição do carro. Se ele tem alguma avaria, se ele só tá mal de aspecto interior ou do exterior, geralmente é bem fiável ali. Você vai ver, coloca até às vezes um amassado ou um arranhão, que é uma molgada aqui em Portugal, né? Coloca qualquer coisa ali e eles geralmente gostam de apontar. Assim também você vê só por foto e pergunta se tem mais alguma coisa ali apontada, se tem alguma coisa que ele precisa falar daquele veículo. Que geralmente, no modo geral, eles são bem honestos quando vão vender carros aí usados. Como eu falei aqui do aspecto da pintura, é muito comum, principalmente na região central, de onde que eu vivo do porto e próximo aqui, que a gente tá próximo do mar. Você lida às vezes com sol intenso, com frio intenso, com posição do vento intenso, com a maresia, com chuva e às vezes também um carro ali que já teve a repintura ali feita. E no modo geral, a pessoa não fez ali um bom serviço. Então, ele tá, os carros mais antigos, geralmente, do modo geral, eles estão, alguns deles, tá? Estão com o aspecto ali já de um carro ali, mas é, vamos falar assim, um pouco mais velho. Mas geralmente, estão muito bons ali de motor. O caso dessa autocaravana aqui, até então, o motor dela, assim, tá parecendo um gatinho novo, assim, tá ronronado, de bom. E aqui é muito comum você pegar carros também a gasóleo. O que é gasóleo, Tiago? É um carro a óleo diesel. É muito comum ter carros aqui, em Portugal, óleo diesel. É o contrário do Brasil, né, que são os carros, às vezes, que estão com o preço bem mais lá em cima, né, e geralmente são caminhonetes. Aqui é muito comum você pegar um carro, por exemplo, o Fiat 500, da Fiat. Se você tem ele aqui a gasolina, e tem ele também a gasóleo. Ele é um pouquinho mais caro, né, a manutenção um pouquinho mais cara, mas o consumo dele também, o que, gente, é bem menor. A gasolina é o contrário, né, o consumo é um pouco mais alto, o preço é mais baixo. E geralmente, do modo geral, ali, a manutenção dele também, de um modo geral, tá, ela é um pouco mais em conta do que o carro a gasóleo. E você vai pegar esses carros usados, bem baratos, vamos focar nesses carros agora, que muita gente já, já vem falando, ah, não, com um mês daí eu já vou comprar o carro, tal, né, se você não tiver outra despesa, né, talvez com o dinheiro de um salário, sim, você consegue comprar um carro, né. É verdade, quer dizer, às vezes não. De 600, 500 euros, já cheguei aqui, veio carro até, na época eu cheguei, mas isso é três anos atrás, carro de 300 euros. E aí você pega duas situações, que eu conheci pessoas que compraram esses carros baratos. Você pega uma pessoa que eu conheci, ela falou assim, Thiago, eu comprei um carro desse aí, tal. Primeiro problema, eu tive que deitar ele fora, que aqui em Portugal é jogar fora, deixar ali no ferro velho, porque o conserto dele ficava mais caro do que o carro. E peguei outra situação também, que logo quando eu cheguei o rapaz falou, não, comprei um carro desse, já tem três anos. O único manutenção que eu fiz nele são as manutenções básicas. Trocar os pneus, trocar ali os freios, trocar o óleo, essa manutenção básica. Então, tem sempre essas duas situações. Você tem que tentar amenizar as situações com algumas dicas, que é essa que eu vou falar, e outras também. Principalmente a última aqui, que não tem nada a ver com o ensino carro usado, mas você comprar um veículo aqui, beleza? A primeira dica vale quase para tudo que a gente vai comprar, né? Olhar no olho do vendedor, que é estar vendendo uma coisa usada, e fazer essa pergunta para ele, né? Amigo, tem alguma coisa a apontar? Tem alguma coisa que esse carro precisa fazer? Ou se você se sentir confortável, que é uma coisa de costume do Brasil, em falar assim, é, você está vendendo carro por qual motivo, né? Parece às vezes uma coisa invasiva, mas às vezes pode te salvar, né? Você vê que a pessoa ali começou a gaguejar, falar alguma coisa e tal, pode ser que tenha alguma coisa no carro, né? Porque quando a pessoa é honesta, você fala, não, estou vendendo carro porque já não é mais útil, mas eu quero comprar o melhor, e por aí vai. Se é um carro que você vai comprar de um stand, geralmente já vem com seguro, por exemplo, a autocaravana que nós compramos, ela já vem com o seguro de garantia, seguro de garantia, tá? Então teve algumas coisas assim para ajeitar, quando a gente pegou ela, uma semana começou a dar problema, a gente levou lá, eles trocaram algumas peças, alguma coisa, e uma outra coisa, eles acionaram realmente o seguro, é uma coisa assim, que é um pouquinho mais cara para poder trocar, então daqui a um dia a gente vai lá e vai fazer o que? Vai trocar já essa peça. Conversou ali com o vendedor, sentiu, vamos falar assim, uma firmeza nele ali, vamos passar para outras coisas, né? Ligou o carro, você ligou o carro ali, vê se tem algum barulho diferente, abre o capu do carro ali, vê o motor, se o motor está limpo, se o motor está limpo, duas coisas podem ter acontecido, né? Ou pode estar ali uma fuga de óleo, né? Vazando óleo, e a pessoa limpou, ou pode ser um motor novo, né? Ou pode ser um motor refeito também, então tem que ver tudo, olhar tudo direitinho, ver se o motor não está produzindo ali um barulho anormal. Depois você vai dar uma volta no carro, vai ver ali o escapamento dele, se não está produzindo fumo, que quer dizer soltando fumaça além do comum, né? Pode ser que é uma indicativa também de que a gente do carro ali já está apresentando algum problema ali, beleza? Se possível, dê uma volta também com o dono, para também perceber ali se tem algum barulho diferente, dar uma acelerada no carro, pede o dono às vezes para conduzir, né? Porque se você bater o carro da pessoa também, né? Aquela coisa lá fica complicada, tá gente? Então observe isso tudo aí, do modo geral, do aspecto do carro, se ele está apresentando algum barulho. Uma outra coisa aqui em Portugal que você tem que fazer, conferir o livreto do carro, que é o que, gente? O documento do carro. A Jo foi um dia desse no IMT, que é o quê? O DETRAN aqui de Portugal. E tinha lá uma senhora que estava com um problema, o livreto do carro estava escrito a cor diferente. Quando o policial pegou, um exemplo, né? O carro era verde, aí olhou lá que no livreto estava azul. Aí ele perguntou para a senhora, falou, você já pintou esse carro? Ela falou assim, não, eu comprei dele, é essa cor mesmo. Aí o policial ali colocou a multa para ela e ela foi lá para poder resolver isso. Eu sei que eu estava com um problema grande por causa do livreto que estava apontado. Errado. Então você pega ali o livreto, que é o documento do carro, confere placa, confere se a cor está certa, se a cilindrada está certa, se o ano está certo do carro, para que a gente depois não ter problema com isso, tá? Segunda coisa que você vai fazer, você gostou do carro. Isso é depois que você gostou do carro, tá? Vamos comprar esse carro. Vou comprar esse carro. O que eu vou fazer? Você vai pedir uma certidão permanente. Tem gente que não faz isso, né? Mas aí vai o risco de cada um. Essa certidão permanente, ela vai falar ali tudo do carro. Se esse carro, ele está penhorado ali na justiça, se alguém já reclamou venda desse carro, por aí vai. Então peça essa certidão permanente do carro. Vou deixar o site aqui embaixo aqui, tá? Custa, se eu não me engano, aí 10 euros, que vai te livrar de uma possível penhora do carro. Às vezes você nem pega o documento. Aconteceu isso com um ex-patrão meu. Ele comprou o carro e o carro estava penhorado, não lembro porquê. Ele perdeu ali 3 mil e tal euros. Nunca teve documento. É um problema que vocês podem evitar pagando esse valorzinho aí de 10 euros. Pegou essa certidão? Vou lá no advogado ou numa conservatória para poder fazer o quê? Transferir esse carro para o meu nome. Você vai pegar o documento, os detalhes do documento seu e do carro e vai enviar para uma seguradora. De seguros, para que você fazer um seguro, tá? Passou para o seu nome ali, já tem que estar com o seguro já. É no seu nome, tá bom, gente? Para evitar problema. E aqui já vai uma dica já para você brasileiro. Não antes e segura aqui, porque vai te dar um grande problema nas operações stops, que são as blitz aí do Brasil, tá? Chegou nessa operação stop, eles pediram ali o seu documento, vão pedir ali o seguro, vão pedir outra coisa que é a expensão, que geralmente é anual, tá? Você vai ter o quê? Um sério problema e uma multa alta. O colega meu acabou de tomar uma multa aí, só ele tirou o carro da garagem, tá? Da oficina, na verdade. Estava levando para a casa dele, estava sem expensão, seu seguro, 750 euros, beleza? Então fica aí para você, não ande aqui sem seguro obrigatório. O seguro, ele é obrigatório e não ande com ele aqui, porque senão você vai ter problema. Se venceu, a polícia te pegou. Se você comprou o carro e a polícia te pegou. Cuidado. Se você teve um acidente, pior ainda, que aqui dá tudo a tribunal, tá, gente? Tribunal é a justiça. Teve um acidente, aconteceu qualquer coisa aí. Os seguros, eles resguardam geralmente aí dos acidentes, se você tiver que indenizar. Cuidado, tá, gente? Cuidado para você não poder chegar a ser preso por causa disso daí. É um seguro que às vezes, geralmente, ele também é acessível, beleza? E principalmente para os nossos amigos brasileiros aí. Nós temos aqui, quando você vai passando na autoestrada, vou deixar aqui na tela de vocês aí, uma coisa que você passar que chama portagem, que é o nosso pedaginho. Outras pessoas falam com o circuito, eu realmente já não sei nem o nome, já. As autoestradas, geralmente, te cobram, tá? É um imposto que você paga toda vez que você passa nas autoestradas. E tem uns que você vai passar numa cabine e paga, e tem outros desses que está a fotinha agora. O que acontece? Ele vai só tirar a fotinha da sua placa. E você tem duas situações. A primeira, faça um cadastro ali no site, no aplicativo, baixe o aplicativo, na verdade, do CTT. Porque quando chegar ali essa portagem, essa cobrança, o CTT vai, na maioria das vezes, a gente te avisar. Mas a segunda coisa que é importante, eu tenho as duas agora. Tenho o aplicativo CTT e tenho também esse tagzinho do Via Verde. Porque se um falhar, o outro acaba avisando. Esse Via Verde já vai te cobrar direto na sua conta. E vai te livrar de multas, gente, pesadas, que podem chegar aqui. Vou explicar por que disso aí. Quem saiu do vídeo, perdeu. Quem tá no vídeo até agora, tá gostando do conteúdo, já peço pra deixar o seu like aí. Se você sabe o conteúdo dos outros vídeos também, se inscreve aí no canal. Fortalece bastante, beleza? Vocês sabem, pra quem não sabe, eu faço entrega. Então eu tava ali com minha motinha bonitinha, passei em uma. Só que eu esqueci do aplicativo do CTT na época. Era 25 cêntimos essa cobrança da moto. E aí chegou uma carta pra mim, me cobrando, de quase 5 euros. E aqui tá a grande problemática pra nós, que esquecemos de mudar a morada fiscal. E principalmente, que eu falo pro brasileiro, que a gente vem pra cá, coloca a morada fiscal em um local e muda pra outro e esquece de mudar a morada fiscal. As operadoras vão mandar essa multinha, que era de 5 e pouco, pra minha morada fiscal. Se eu tivesse mudado e esquecesse de mudar ela, ia ficar lá. Pra uma dívida, vamos falar assim, uma dívida ativa no portal das finanças aqui. E essa dívida, ela vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, tá? Já vi gente aí já pagar aí já mais de mil euros numa circuit nessa portagem. Enfim, que são 1 euro e pouco, mais ou menos. 2 euros, ou 50 cêntimos, dependendo do local onde você vai passar. A chegar a mais de mil e tal euros, tá? Então tem essas duas coisas aí, que essa dica é a dica especial pra vocês. Baixa aí, quando você comprar, o aplicativo do CTT. E, se possível, compra esse tagzinho e deixa ali, que ele vai descontar na sua conta. Se tiver um probleminha, como aconteceu com uma pessoa da minha que eu conheço, nesse tagzinho, as finanças estavam cobrando ele, que a operadora informou que ele não tinha pagado. E simplesmente apresentou esse pagamento da fatura que eles tinham cobrado, porque anotaram a placa dele lá. Não, eu já paguei. Então, esta operadora mesmo da Estrada já tá pedindo ali a anulação da multa, beleza? Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado por você ter compartilhado seu tempo comigo. Te vejo no próximo vídeo. E se você tem alguma coisa a acrescentar, comente aqui embaixo, beleza? Espero te ver no próximo vídeo e tchau!